Olá, jardineiros! Tudo bom com vocês? O tema do vídeo de hoje é plantas no quarto. Nós vamos falar sobre elas e eu vou dar dicas de quais plantas você pode colocar no seu quarto e de que forma você pode disponibilizá-las para que elas decorem e não ocupem muito espaço. Vamos lá! A primeira coisa que precisamos levar em consideração para decidir por colocar ou não plantas no nosso quarto é se as pessoas que vão dormir no quarto são alérgicas. Por quê? Primeiro, porque as folhas das plantas acumulam poeira e frequentemente você precisará limpar essas folhas e para pessoas alérgicas pode ser um pouco complicado. Outra questão é que algumas plantas produzem uma substância que é repelente natural contra insetos sugadores que é a piretrina e algumas pessoas são alérgicas a ela. Alguns exemplos de plantas que exalam esse repelente natural são lavanda, manjericão, citronela, alecrim. Então, se você quiser colocar plantinhas no seu quarto, você tem que ficar atento a isso, tudo bem? Bom, caso você não seja alérgica e ama plantinhas, quer ter no seu quarto, se o seu quarto tem uma disponibilidade de luz bem legal, porque todas as plantas precisam de luz, mesmo que de forma indireta, vamos às dicas então de plantas que você pode escolher. Bom, se você quer plantas altas para um vaso de chão, eu super recomendo a palmeira ráfia. Ela vai muito bem em um canto do quarto, como está aqui do lado da porta de vidro. A ráfia gosta de ambientes com luz indireta, bastante claridade, tudo bem? E a rega pode ser feita sempre que o solo estiver seco. E aí, gostaram da ráfia aqui? Outra sugestão vai para o vaso com bambu da sorte, para quem quer outro vaso de chão. Ele pode ser plantado tanto num vaso com água ou na terra, como é o caso que está aqui. Ele também vai muito bem em ambientes de luz indireta, bastante claridade e ele gosta de bastante água. Bom, quem me conhece sabe que eu sou fã das plantinhas pendentes, né? Então, nesse quarto, eu disponibilizei plantas em uma prateleira sobre a cabeceira, que é uma opção que economiza espaço e dá um super charme no cantinho. E eu vou mostrar para vocês. As plantinhas que eu coloquei aqui são plantas que vão bem em ambientes com bastante claridade, luz indireta e são elas. Gente, essa prateleira, ela recebe bastante claridade o dia todo e de manhã bate duas horas de sol logo cedinho. Para realizar a rega, eu utilizo esse regadorzinho aqui de um litro com bico fino. Assim, não sai muita água de uma vez. Eu rego três vezes por semana. Então, eu subo na cama, molho com aproximadamente 250 ml de água por vaso. Ou seja, esse regador aqui, eu vou regar quatro desses vasos. Eu posiciono o bico do regador bem rente ao solo para evitar cair água por fora e também para que não molhe as folhas das plantas. Eu coloquei pratinhos com areia em todos os vasos. Quanto ao local escolhido, é muito importante você ter consciência de que ter uma prateleira rente ao teto assim com plantas demanda trabalho e bastante cuidado. Você tem que subir até elas, tem que realizar manutenção, tirando as folhas secas, adubando. Então, frequentemente, você precisará tirar o vaso que está lá em cima. Por isso, é muito importante que você se atente aos cuidados e esteja disposta a manter as suas plantinhas sempre saudáveis. Tudo bem? Caso você não tenha muito tempo ou acabe esquecendo de regar, etc., eu aconselho que você coloque as suas plantinhas pendentes ou outras plantinhas em locais mais acessíveis. Pode ser em suportes presos na parede, em uma altura boa para regar, ou em prateleiras mais baixas, em estantes, ou até mesmo em uma mesinha, rack ou penteadeira. O mais legal é que ter plantinhas no seu quarto deixa os espaços super lindos, aconchegantes, traz paz, traz a natureza ao seu cantinho, afinal de contas. O quarto é um lugar muito importante da casa, porque é ali que a gente renova as nossas energias, né? A gente descansa, a gente dorme. E nada como ter a energia da natureza tão perto da gente logo que a gente acorda, você não acha? E aí, você gostou da dica de hoje? Então, continua ligada aqui no canal da Iná Paisagismo, que logo vai ter mais informações e dicas de decoração com plantas. Eu sou a Thais Lemos, da Iná Paisagismo, e a gente se vê logo mais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho